Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, espero que esteja todo na santa e gloriosa Pai do Senhor, né gente? Que essa manhã que se inicia, noite, tarde, seja de bênção em nossas vidas, né gente? Que Deus possa arrancar toda a tristeza que tem no nosso coração e se transformar em alegria, né? Porque às vezes, às vezes, nem todo dia nós acordamos bem, nem todo dia nós passamos uma tarde bem, uma noite boa, né gente? Nem todos os dias está tudo bem, né? Então que Deus possa sempre confortar o nosso coração, tirar toda a tristeza, tirar toda a mágoa Porque às vezes, algumas pessoas falam coisas que nos magoam muito, né? No nosso dia a dia As pessoas falam, ri na nossa cara, ri na nossa cara, achando que está falando alguma coisa legal, mas não é, né gente? Então que Deus possa estar confortando nossa alma, nossa mente, sempre nos dando a alegria e sempre nos dando o prazer de sorrir, né gente? Então, vou começar esse vídeo aqui, vou... de manhã, né gente? De manhã, porque eu acordo cedo, como sempre, gravo vídeo com essa cara inchada Vou fazer meu café da manhã, ó Ele deu vontade de comer... Deu vontade de comer cuscuz, gente, ó Aí eu vou estar fazendo aqui, aí eu vou logo botar a farinha do cuscuz de molho Nesse potinho aqui, aí enquanto fica de molho, eu boto a água do café no fogo Aí arrumo minha cama Deixa eu virar aqui pra vocês verem Eu faço meu cuscuz bem pouquinho, porque só eu que como E meu marido, mas como ele não está em casa, ele está trabalhando Vou fazer só pra mim mesmo Aí eu faço nesse potinho aqui pequenininho, que é a conta de... A conta do meu café mesmo Aí eu boto... Todo mundo sabe fazer um cuscuz, né? Só que eu vou fazer no micro-ondas É botar um pouquinho de sal Misturo Misturo todo o sal Coloco um pouquinho de água Aí misturo Aí mistura bem Misturo bem e deixo... Aqui, gente, ó De molho Vou deixar aqui de molho Enquanto eu vou ali... Arrumar minha cama Aí deixo aqui, ó No cantinho Já já eu venho... Fazer ele Agora eu vou... Aí eu vou deixar aqui Vou botar minha água de café no fogo Aí, gente, ó Coloquei minha água de café no fogo Vou deixar ferver e vou lá arrumar minha cama Aí, gente, prontinho, ó Já arrumei a cama Cama toda arrumada, ó Abri a janela aqui já Então, sol Por aqui não dá pra ver não Porque desse corredorzinho aqui Não dá pra vocês verem nada Mas já tá tudo arrumadinho Agora eu só vou esperar... Só vou esperar... Só vou esperar a água do café aqui Ferver E... Meu cuscuz ficar no ponto Pra poder botar no micro-ondas Já passei o café já, gente O café tá passadinho Terminei de passar Agora aqui, ó Deixa eu ligar o freche aqui Olha como tá, ó A água secou todinha Secou todinha, né? Aí eu dou uma misturada assim ainda, ó Pra poder ficar mais soltinho Ajeito Eu não aperto, não Porque não pode apertar assim, não, gente Ó, ó Não aperta assim, não Pra deixar ajeitado, não Deixa ele fofinho assim, ó Ó Soltinho Só ajeita no potinho Mas não aperta ele, não Ajeita assim, ó Sem apertar, ó Pronto Agora boto no micro-ondas Ó Boto aí por Dois minutinhos Deixa eu botar até errado Peraí Botei errado de novo Dois minutinhos E liga Aí quando estiver pronta Eu volto aqui e mostro vocês Olha aí, gente, ó Ficou prontinho, ó Olha como fica soltinho Agora eu vou botar no prato Sai tudinho Aí eu faço um pouquinho assim mesmo Só pra mim Agora eu vou passar a manteiguinha Passa a manteiga nele todinho Gosto muito de cuscuz, gente Com um cafezinho fresquinho Agora Só tomar o cafezinho da manhã Pegar minha xícara aqui Vou tomar o meu cafezinho ali Depois eu volto aqui com vocês Gente, eu já tomei meu café Né? E olha o que minha filha trouxe Lá da casa do namorado dela Não é lanche, não Olha isso Bolo E um pedaço de torta Olha que torta linda Foi aniversário do Deixa eu tentar mostrar vocês aqui direito Aniversário do sogro dela Olha isso Olha que torta linda Eu gosto de torta assim Com esse agridoce Que delícia E trouxe Uns pedacinhos de bolo também Tinha mais Só que a minha filha já pegou um pedacinho Pra ela comer Olha que bolo recheado Olha isso, gente Que delícia Eu não vou comer agora Porque acabei de tomar meu café da manhã Aí eu vou lavar essa loucinha aqui Vou deixar o bolo aqui Aqui em cima Quando meu filho acordar Ele Comer Aí eu vou lavar essa loucinha E vou Vou limpar o fogão Que fiquei sentada ali Um tempão Assistindo o vídeo E Já é nove horas E eu não fiz nada O fogão tá sujo Eu vou tá limpando o fogão aqui E lavando a louça E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto